Gaúcho Guasca Lá só no tempo, com vinte rodilhas Pingo ensinado, travessa a coxilha No CTG, da barropilha Gaiteiro pão, marca a quadrilha De manhã rodeio, a noite função A guerra humana, o pericão Requebra tirana, dançado facão Puxa gaiteiro, que baile pão Canavera e maçanico, JT dozão Filintando a espora, no paneirão Dança chimarrita, ai pede o patrão Barbaridade, que baile vão